Oh Pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer, vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugiente glória do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens Um macho puro azul Onde nem sul, nem norte Existirá E em meio às lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego agora Posso ver Contemplar Contemplar Enfim Por isso eu canto Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória Glória Ao autor Da minha fé Glória Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir O encontro triunfal Vem, amigos, que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos Agora sim podemos dar as mãos Pois temos todos um, somente um, um só Senhor Jesus, o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz Voltará, voltará enfim Por isso eu canto glória Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor 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 Amém. Amém. És rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme estou, se o trovão e o mar se erguendo vêm. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme estou, se o trovão e o mar se erguendo vêm. Se o trovão e o mar se erguendo vêm. Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Descansarei, pois sei que és Deus Descansarei, pois sei que és Deus Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha vida A construção da minha história Ele assumiu A construção da minha história Ele assumiu Lá no céu Lá no céu o abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo, santo Eu irei cantar Para sempre Para sempre santo, santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os forcados da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar Uma e a tranquila saber que um dia No coração leste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Não vou me importar Como o que o mundo diz Como o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem Me lembro muito bem Vitórias e conquistas Vitórias e conquistas Me fez alcançar Me fez alcançar Mas o meu traféu Será lá no céu O abraçar O abraçar No resumo Da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portas da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O maior troféu é saber que o meu nome está escrito lá Quando os portas da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar Uma e a tranquila é saber que um dia No coração leste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Nós precisamos este Espírito Santo Consolador 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 Não sai daqui Consolador Consolador Meu peito dói Minha alma chora Se tu saís Consolador Moras em mim Sinto um vazio Quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Se tu saís Consolador Moras em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que Errei Sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos Me fazem viver Quando minha alma se cansou Fostes minha força pra seguir Quando meu coração Calou Fortes intercessor Do meu ajudador O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Não sai daqui Meu peito Meu peito dói Minha alma chora Se tu saíres Consolador 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 Moras em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Longe de ti Longe de ti Longe de ti Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só olhando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceão, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Venho pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Tenho uma palavra Para você Não desanimes Tudo o que você pediu Para Deus Já está vindo Esses dias Esses dias Deus te viu chorar No quarto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar E vai mudar Ele está enviando o consolo Ele está enviando o meu coração Para sua alma Para sua alma Sei que essa luta Logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução A solução Para tudo O que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Para sua alma Enxugue essas lágrimas No rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Para tudo O que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai passar O que você perdeu O que você perdeu Fiquei meditando num canto sozinho Pensando em tudo que me aconteceu Em toda a minha vida ao longo do tempo Em todas as vitórias que Deus já me deu Eu vejo em mim tanta fragilidade Fraquezas e defeitos que é de fazer dó Deus olha pra mim e também vê o mesmo Sabe que eu não passo de um pouco de pó Mas eu te amo Mas eu te amo Eu fiquei pensando no que te daria Pelos benefícios que já recebi O ouro do mundo não te pagaria E como eu te daria o que pertence a ti Não posso te dar o que já é teu Mas posso tomar uma decisão Eu vou te adorar o resto da minha vida Se entregar pra sempre o meu coração Sei que não mereço Ter o teu carinho Também reconheço Também reconheço Que eu sou fraquinho Mas eu te amo Jesus Eu te amo Amar Ele me amou Perdão Me concedeu Pecados Ele apagou A vida Ele me deu Me deu Sei que não mereço Ter o teu carinho Ter o teu carinho Também reconheço Que eu sou fraquinho Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo Nessa noite Eu te amo 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 Também Uma coroa De espinhos Me colocaram E com cravos Pontes agudos Naquela cruz Me pegaram Uma lança Afiada Me transpassou Nessa hora De agonia Até o meu pai Me desamparou Nessa hora Meus amigos Me desprezaram Até Pedro Por três vezes Me negou Lázaro O amigo Que ressuscitei Procurei Com os meus olhos Mas também Não avistei Tudo isso Eu passei Por te amar Pra que hoje Eu pudesse Te entender Teus problemas Todos posso resolver Basta somente crer E a solução Já chegou pra você Se estás doente Eu sou o teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Eu sou o teu remédio Estou contigo, ó meu filho Nunca te deixo sozinho Sou Deus que é dos filhos Sempre vê-lo muito bem E de ti não esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou Deus que te guardo Eu te amo, nós provei Lá na cruz o meu amor E pra sempre serei teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que andar E ao teu lado Para te guiar Pelos terrores abatido E pela seta ferido Eu tão meigo Com carinho Lá no mundo Eu te busquei E te trouxe Para minha lei Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que andar E ao teu lado Para te guiar Se entrares na batalha Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Se entrares na batalha Seja onde quer que andar Seja onde quer que andar Seja onde quer que andar O teu lado Para te guiar Ao teu lado Para te guiar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Me lembro muito bem de onde ele me tirou. Um projeto falido que ele investiu. A construção da minha história ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde ele me tirou. Um projeto falido que ele investiu. A construção da minha história ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar no resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portas da glória se abrirem. Terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia. No coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo. Quando o meu mestre eu abraçar. O maior troféu será lá no céu. O abraçar o resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portas da glória se abrirem. Terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia. No coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo. Quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, 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 eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo, eu irei cantar. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portas da glória se abrirem. Terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia. No coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. No coral celeste eu irei cantar. No coral celeste eu irei cantar. No coral celeste eu irei cantar. Estranho. Consolador. Não saia daqui. Meu peito dói, minha alma chora. Se Tu saís, Consolador, moras em mim Sinto um vazio quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se Tu saís, Consolador, moras em mim Sinto um vazio quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Fostes minha força pra seguir Quando meu coração calou Fostes intercessor O meu ajudador O meu Consolador Fiel Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se Tu saíres, Consolador, moras em mim Sinto um vazio quando estou longe de Ti Sinto um vazio quando estou longe de Ti Longe de Ti Se Tu saíres, Consolador, moras em mim Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Não quero interromper o Teu silêncio, ó Pai Mas é só olhando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceão, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O coração, o barulho do mar, vem pra me confundir Oh pai, não deixe as ondas, minha fé diminuir Perdoa se pensei, que em meio ao teu silêncio, não estivesse aqui Viver na superfície, sem poder respirar, é o mesmo que morrer Por não te adorar, és meu oxigênio, Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar, acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, as sete adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando, as sete adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 A Ele toda a glória E pra sempre Pra sempre amei Deus me dei Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Pra você não desanimes Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No quarto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Está doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai acontecer Você vai ter Você vai ter Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai passar Pelo amor de Deus Fiquei meditando num canto sozinho Pensando em tudo que me aconteceu Em toda a minha vida Ao longo do tempo Em todas as vitórias Sabe Sabe que eu não passo De um pouco de pó Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Eu fiquei pensando no que te daria Pelo amor de Deus Pelos benefícios que já recebi O ouro do mundo não te pagaria E como eu te daria E como eu te daria O que pertence a ti Não posso te dar O que já é teu Teu Mas posso tomar uma decisão Eu vou te adorar O resto da minha vida Te entregar pra sempre O meu coração Sei que não mereço Ter o teu carinho Ter o teu carinho Também reconheço Que eu sou fraquinho Que eu sou fraquinho Mas eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Amar Ele me amou Perdão Me concedeu Pecados Ele apagou A vida Ele me deu Me deu Sei que não mereço Ter o teu carinho Ter o teu carinho Ter o teu carinho Também reconheço Que eu sou fraquinho Mas Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Nessa noite Eu te amo 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 Merecer Retira tudo Quebra o meu Deus Quebra-me Quebra-me Sou um barco Exoleiro Eu não mando Em mim mesmo Me reforça se preciso Estou em tuas mãos Senhor Sou um vaso Exoleiro Me deixa Por inteiro Um eternamente Dependente de ti Senhor Eu Sou Senhor Somos teus filhos Deus Somos eternamente Dependente de ti Direi Eu aceito Senhor Pode me testar Eu não vou Aprovar Tá doendo Aqui Eu não vou Estou em tratamento Começa a obra Mas tenho Um pedido Senhor Não me deixe Só Eu não Suportaria Sou apenas Pai Não te obedecer Retira tudo Que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Eu sou o vaso Exoleiro Eu não mando Em mim mesmo Me reforça se preciso Estou em tuas mãos Sou o vaso Exoleiro 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 Um eternamente Dependente de ti Senhor Eu sou Adonante Exoleiro Eternamente Dependente de ti Eternamente Dependente De ti Senhor Eternamente Dependente De ti Eternamente Dependente De ti Eternamente Dependente Eu sou o vaso Eu não mando Me reforça se preciso Eu não mando Eu não mando Me reforça se preciso Eu sou Eu sou Eu sou Sabe, filho, quero falar com você Tenho visto teu lamento, tua dor Você diz, Senhor, não vou suportar Pois a luta é tão grande Que estou quase a desanimar Olha, filho Tu já leste minha história Que eu deixei um trono de glória Pra morrer por ti Lá na rua Central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue Ficava também Uma coroa De espinhos Me colocaram E com cravos Pontes agudos Naquela cruz Me pegaram Uma lança Afiada Me transpassou Nessa hora De agonia Até o meu pai Me desamparou Nessa hora Meus amigos Me desprezaram Até Pedro Por três vezes Me negou Lázaro Lázaro O amigo O amigo Que ressuscitei Procurei Com os meus olhos Mas também Não avistei Tudo isso Eu passei por te amar Pra que hoje Eu pudesse Eu pudesse Te entender Teus problemas Todos posso resolver Basta somente Te crer E a solução Já chegou Pra você Se estás doente Eu sou o teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode te ajudar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Eu venci Estou contigo, ó meu Filho Nunca te deixo sozinho Sou Deus que é dos filhos Sempre vê-lo muito bem E de Ti não esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou Deus que te guardo Eu te amo, nós provei Lá na cruz o meu amor E pra sempre serei Teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu Filho Seja onde quer que andar E ao Teu lado Para Te guiar Pelos terrores abatido E pela seta ferido Eu tão meigo Com carinho Lá no mundo Te busquei E Te trouxe E Te trouxe Para minha lei Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu Filho Seja onde quer que andar E ao Teu lado E ao Teu lado Para Te guiar Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu Filho Seja onde quer que andar E ao Teu lado Para Te guiar Ao Teu lado Para Te guiar Não te deixo, ó meu Filho Eu aceito, Senhor Pode me testar Eu não vou reclamar Tá doendo aqui Eu não vou recuar Estou em tratamento Começa a obra Mas tenho um perdido, Senhor Não me deixe só Nesse processo Eu não suportaria Sem Te ter no pé A obra depende Do Seu criador Sou apenas barro Pode me moldar Vou Te obedecer Custe o que custar Retira tudo Que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso É isoleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso É isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar Eu não vou reclamar Tá doendo aqui Eu não vou recuar Estou em tratamento Começa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só Nesse processo Eu não suportaria Sem Te ter por perto A obra depende Do Seu criador Sou apenas barro Pode me moldar Vou Te obedecer Custe o que custar Retira tudo Que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso É isoleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso É isoleiro Me preencha Me preencha Por inteiro Uma eternamente dependente De Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eternamente dependente Eternamente dependente De Ti Eternamente dependente De Ti, Senhor Sou o Senhor Sou o vaso Eu não mando Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso É isoleiro Me preencha Me preencha Por inteiro Uma eternamente dependente De Ti, Senhor Eu sou Eu Eu